É isso aí galera, o gado tá chegando aqui na feira do gado da cidade de São Benedito Deu uma chuvarada aí, mas agora já deu uma maneirada aí, bora começar a feira Aí galera, o gado de luxo aí galera, ó Só capa de revista Muita qualidade hoje aqui na feira do gado da cidade de São Benedito, Ceará Aí tá bastante melado aí galera, que choveu bem Só capa de revista É isso aí galera É isso aí galera, muita qualidade aqui na feira do gado da cidade de São Benedito Nossa vida, Nathanael quer vender logo Esses dois aqui, dez e quinhentas pedidas, né meu amigo, pra vender logo É pra vender logo, calma rapaz Esse aqui é com aquele outro lado Esse aqui galera, é com esse ali, ó É onze mil a pedida, é esse aqui Com esse aqui galera, onze mil a junta E aquele lá dez e quinhentas Muita qualidade aqui na feira do gado da cidade de São Benedito O gado tá meio sujo aí porque choveu grosso galera, hein A feira tá enlaminhada hoje Meu amigo, aí o telefone pra contato Nove três quarenta e três Nove três oitenta e três quarenta e três onze É isso aí, o nosso amigo Nathanael, você troca, vende Eu compro, vendo, troco também É isso aí Quem quiser qualidade galera, é só entrar em contato com o nosso amigo Nathanael aí galera Gado de luxo galera Alô galera, bom dia É a tradicional feira do gado da cidade de São Benedito de Ceará Galera, muita chuva hoje Os rau tudo melado aí Vamos acompanhar ali os preços, as novidades Muita vaca leiteira e gado de luxo Galera, é um gado de luxo aí É isso aí, se inscreve no canal e senta o dedo no like E aí, bom dia meu amigo, o meu amigo Valmi aí trazendo a boiada pra mim Boiada do nosso amigo Valmi É isso aí galera, é a feira do gado da cidade de São Benedito Vamos acompanhar aqui a boiada top do nosso amigo Valmi Nosso amigo Valmi aí, só trabalha com qualidade Vamos já acompanhar aqui galera Hoje muita chuva aqui na cidade de São Benedito É isso aí galera, é o gado de luxo É isso aí galera, nossa nossa trabalha com qualidade galera Aí ó Acompanhar aí, daqui a pouco nós vamos pegar ali os preços, as novidades Muita qualidade aí na boiada top do nosso amigo Valmi É isso aí galera, nossa goiada top aqui com nosso amigo Valmi Nosso amigo Valmi trouxe aí só nerola irraciado Pegar já o preço ali Tem muita qualidade aí O Raul tá melado aí aqui Tem muita chuva É isso aí galera, quem quiser qualidade nosso amigo Valmi tem Bom dia, bom dia meu amigo Ignacio, todos que assistem o canal Meu amigo, o cavalão você conseguiu vender? Não, ainda tá disponível à venda Vendo, troca pro gado Mas você troca também Troca, troca pro gado o cavalo Rapaz, o vídeo dele lá ficou show Ficou Aquela música é de vaquejada O cavalo não tem muito segredo não O cavalo pela primeira vez eu ganhei um prêmio numa rifa O cavalo é bom Aí minha praia é gado, vou vender o cavalo Corre qualidade Aí tá de quanto hoje? Total de 17 aqui meu amigo Ignacio As cruz foi pra vender, a 2.600 2.600 pra vender logo galera É a promoção da feira Promoção Pode comparar o preço Deserrada vindo do Maranhão Todo de muita raça genética Deu também 10 bezerros Entre bezerros e garrotas nelores Vou lhe mandar o vídeo Que não deu pra trazer todos Pra você fazer a divulgação Pra gente possivelmente Pra ela dar a venda É, você manda que aí eu encaixo logo com esse aqui Aí todo mundo vê Aí bora dar uma rodada aqui no gado Muita raça o gado É tudo macho, né? Todos machos 17 As fêmeas ficaram em casa É isso aí, uma boiada própria 2.600 cada um, né? 17 fizemos nelores Acredito eu que na média de 180 quilos Aí é quantos meses aí, mais ou menos? Na média de 7, 8 meses 7, 8 meses aí Aí o telefone pra contato? Telefone é 9324-0006 Pode entrar em contato É o nosso amigo Valmir, galera Boiada top aí Já vai ser na venda A gente também pode acertar o preço do frete Realizamos o frete também Essa entrega até no sertão, né? Onde tinha a estrada nesse mundão de meu Deus A gente vai Faz a entrega Pois tudo de bom, meu amigo Boas vendas, viu? Um abraço, obrigado Valeu Tudo bom É isso aí É isso aí, galera Você vai entrar em contato aí com nosso amigo Valmir Ele tem bastante gado de qualidade aí Esses aí foram que ficaram na casa dele Mas é só entrar em contato Esses aí tudo é fêmea, galera É só nerola e raciado É só entrar em contato aí Nosso amigo, dependendo do negócio Ele faz a entrega também É isso aí É isso aí, galera Boiada top Nosso amigo Gilvão Hoje muita chuva aqui na cidade de São Benedito Olha Nosso amigo só trabalha com qualidade Bom dia, meu amigo Bom dia Hoje eu atrasei aí Perdi a descida do gado Isso mesmo Feche o rido hoje, graças a Deus Tem pasto pro gado, né? São quantos aí? Dez Tem dez garrotão bom Dez garrotão, capa de revista e gado de luxo Que é bom estar aqui, né, meu amigo? Que é bom estar aqui Quem quiser investir Isso é bom Então aí quantos meses, né? É bezerro aqui Já tem um bezerro já Mas tá luto É bezerro aqui na barra de dez meses Dez meses Tá de quanto eles? A pedida é três mil no lote A três mil cada um aí Tem um sombra, viu? Tem a pedida, né? É A pedida É qualidade, galera É o garrotão Isso aí Aí o telefone pra contato? É nove, sete, cinco, três, sete meses É isso aí, galera É só entrar em contato Eu vim aqui Todo sábado Nosso amigo tem qualidade Aí entra em contato Na semana Você tem mais em casa, né? Tem mais em casa Se quiser Fazer encomenda também Encomenda também Se quiser Bezerra, Nelore também Só entrar em contato Que nós Desenrola pra trazer Viu? Obrigado Boa venda, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado pelo trabalho Viu? Valeu A pesaria está bem churrito E um alôzão aí Para o Francisco Cadávus Lá na fazenda Trapeada Catunda Tem um calma Gente boa Seu fã Vocês sabem e assistem Valeu Obrigado, meu amigo Tudo de bom Um alô aí Para toda a galera E para ele aí Valeu Isso aí, galera Para chegando Capa de revista Aqui na distracção Vendido Olha o gato de luxo Aí, galerão Já se apanhar o desembarco deles Bom dia, meu amigo Tá de quanto, Elis? 7,8,7 Oi? 7,8,7 Aí, galera 7,8,7 A pedida Galera Dois Nerola Olha aí Capa de revista Esse aqui é o gato de luxo, galera Muita qualidade aí Na feira do gato Da cidade de São Benedito Olha aí, galera A qualidade Você tem telefone para contato? Não Não Aí, começa Começa seu nome? Maurício Qual é o sítio? Cocal Sítio Cocal Maurício aqui do sítio Cocal Trazendo qualidade aí Para a feira do gato, galera Aí é só aqui na feira mesmo, galera 7,8,7 É a pedida, galera É show, galera É isso aí É só aqui na feira do gato Da cidade de São Benedito Qualquer um É a 3,5 Com todo A égua 3,5 Com todo É macho, não? Macho Tudo é macho 3,5 A pedida, galera Olha a qualidade aí Aí, esse é quanto? 2,5 2,5 Os dois cavalos aí Minha amiga, aí É machador Machador Machador, né? Os dois é machador 2,5 Aí, galera 2,5 Esse 2,5 Esse aqui E 3,5 Essa Essa égua aqui Com podrinha aqui Você tem telefone para contato? Vem, meu filho 9,7 31 14 9,6 Teixeira, viu? É o Teixeira, qual é o sítio? É aqui em São Benedito mesmo É aqui em São Benedito Trazendo qualidade aí Boas vendas, amigo Obrigado É isso aí, galera Nosso amigo Acho que só trabalha com qualidade Meu amigo Olha o boião vermelho aí Boião vermelho, galera Já pegar o preço aí, galera Se não for Coisa boa aí Para vender Qualidade aí Junta top aí Já pegar o preço aí, galera O boião vermelho, galera Diferente esse boi aí Isso aí do Ocho Trazendo qualidade aí Para as filhas do lado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O Ocho, tá de quanto eles aí O vermelho e esse outro Dou para os R$7.500 Os dois R$7.500 para vender logo, galera E a Nuvia é quanto? R$2.700 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 E esses dois é quanto? R$5.500 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 R$5.000 de carro R$5.000 de carro garantido R$5.000 o cara pode devolver R$5.500 R$5.000 de carro, galera Agora esse vermelho aí É bonito, viu? Se for é um vermelho Mas é lá, ali, ó, vi Aí o telefone para contato 9206-5910 É o nosso amigo Ó, você vai entrar em contato aí Tá com essa junta aqui Muito boa Essa Nuvia aqui E aquela junta ali Com o lance de carro Garantido aí, galera Só entrar em contato Aqui a boiada topa aí Do nosso amigo Ligeirinho Nossa, o amigo Ligeirinho Trouxe uma boiada top aí Muita qualidade hoje Aqui na Feira do Gado Da Cidade de São Benedito Ceará, galera Esse aqui é o gado de luxo O gado do homem é o gado do homem Olha, o manso de marrugado Olha aí, olha É boa de cabresta Cadê? Filme aqui, moça Olha Filme aqui, moça Olha o gado do homem de manso Aqui, ó E aí, pessoal Quem quiser comprar O gado do homem é manso Olha, nunca vi o corda, ó Olha o gado do homem aí, ó Aí, galera A boiada top aí Galera É a 3 mil reais aí Nosso amigo Ligeirinho Eles vêm comprando a boiada Tudo aí Sai a 2,900 Cada um aí Muita qualidade hoje aí Na boiada aí Nosso amigo Ligeirinho Vamos já pegar o contato dele ali, galera O gado tá sujo, galera Muita chuva, né O raumelado aí Inclusive, ó Tem muitos gatos tão sujos aí Isso aí, galera Nosso amigo Jorge Tá com mais um anjito Tá top aqui É 3,500 pra vender logo Né, meu amigo Aí, galera 3,500 pra vender logo, galera Ó Mansinho de corda Come amarrada aí 3,500 pra vender logo Ó Ó Outro telefone pra cantar, tu 7293-103 BDD21 Só entrar em contato aí Só entrar em contato aí que você vai fazer um outro negócio aí, galera Juntinha top aí Aí, galera Uma junta top aí, galera Ó Dois boi parecidos aí 4,600 a pedido, galera Ó Muito bonito aí, ó Muito bonito aí, ó Estão uma batata de gorda aí Esse é seu também, ó Essa juntinha aqui é top, viu, galera 4,600 a pedido, 4,600 a pedido Você tem telefone pra contato? É, né Telefone pra contato Ah, não soube tá aqui Ó o telefone 9207-9868 Aí o de lá é quanto? 1,500 1,550 a pedido 1,550 a pedido Que é isso aqui, ó Esse é holandês, galera 1,550 Esse aqui E essa juntinha topinha aqui, galera 4,600 aí Só entrar em contato com nossa amiga aí É uma junta top, viu? Mansinho de corda aí Mas são bonitos, né Essas juntas aqui Show Isso aí, galera É vaca leitora aqui Na feira do lugar da cidade São do Neveito, galera Vaca parida aí, ó É 4,700, né 4,700 a pedida, galera 4,700 a pedida aí Vaca holandesa aí, galera Já tá dando quanto lido? Tá dando quanto lido? 5,5 5 litros de leite aí, galera Aí o telefone pra contato? Não, 4,0 4,9,4 O seu nome é o? Renato É o Nonato lá do... Renato O Renato, né? O Renato lá da Lapa Renato lá da Lapa Trazendo qualidade, galera Quem quiser, vaca leiteira Nós também tá com a primeira cria A primeira cria, ó Se quiser, vai ter uns dois meses, mais ou menos É, só falta É macho, né? Na feira, né? É, só o Sítio Corguim Sítio Corguim Como é seu nome? Zé É o Zé do Sítio Corguim, galera 2 mil reais a pedida aí É só aqui na feira mesmo O Raleu, obrigado Boas vendas mesmo É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Essa daí foi a grande feira do gato aqui da cidade de São Benedinho de Ceará, galera Muita chuva aqui hoje O raumelado aí, o gato tá bem simples É isso aí É feira boa, galera Se inscreve no canal e sete o dedo lá Batei boa Tchau